E aí, Mãe Mãe, pra quem não me conhece, meu nome é Mãe Mãe Mãe, vem comigo lá, vinha DJ Bateia Eu sou pequenininho, mas sou muito atrevido, escuta mulher, que eu tô falando contigo Abre as perninhas, agacha um pouquinho, fica quieta Que eu vou botar só um pouquinho, 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 pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar E o chão cedês, o moral de Rui Bahia Eu sou pequenininho, mas sou muito atrevido, escuta mulher, que eu tô falando contigo Eu sou pequenininho, mas sou muito atrevido, escuta mulher, que eu tô falando contigo Abre as perninhas, agacha um pouquinho, fica quieta Bota pagodão.net Que eu vou botar só um pouquinho, pouquinho, pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar É posto, vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Vou botar, vou botar, me chamo perto estouradinho Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar, vou botar só um pouquinho Obrigado.